Fala galera, beleza? Rápido aqui novamente e bom, rapaz, é o seguinte, cara, hoje eu trouxe aqui pra vocês, rapaziada, um buildzinho muito bom pra você usar de Quincy, beleza? É a melhor build aqui que eu tenho, que eu uso, né, rapaziada, que eu fiz aqui pra usar de Quincy, rapaziada, pra farmar boss, pra farmar raid, pra farmar tudo, tá ligado? Menos pra assolar players, né, rapaziada, pra ir atrás de players assim, caçar, pra fazer a submissãozinha de Bolt Stand, isso aqui não serve muito não, rapaziada. Porque assim, é bom aquele, aquela jaulazona, né, rapaziada, de Reich, cara, aquela lá é bem melhor pra você caçar players, né, porque você prende o cara lá e começa a pistolar ele na flecha, que é boa, né? Mas aqui, rapaziada, esse aqui é basicamente uma buildzinha aqui voltada pra farm, beleza? Essa buildzinha aqui, rapaziada, não tem muita coisa de diferente das outras não, beleza? Eu já fiz de Hollow e de Shinigami, viu, mano? Se você quiser dar uma olhada, cara, dá uma olhadinha aí no card, que eu vou deixar aí, beleza? Pra vocês verem. Mas beleza, rapaziada, tá aqui agora, essa aqui é a melhor, essa aqui, rapaziada, é a melhorzinha das builds aqui pra você usar, beleza? Mas, é o que eu acho, né, cara? Mas beleza, rapaziada, é o seguinte, cara, essa buildzinha aqui não tem muita diferença das outras não, beleza? Fica aqui, ó, até a sexta, essas cinco primeiras skills aqui, rapaziada, elas são as primordiais, né, cara? Eu gosto de usar essas aqui sempre, porque elas são muito boas pra comprar, beleza? E depois que você terminar a última, já volta a primeira, então é ótimo, né, velho? Mas beleza, rapaziada, temos aqui, ó, beleza, ó, vamos começar aqui com slashes de banhinha, né, cara? Essa skill que é indispensável, né, velho, de você tirar do seu inventário. Temos aqui o redemoinho de lâmina, que é muito bom também pra você combar, beleza? Temos o salto de soco, rapaziada, essa skill aqui, ó, salto de soco, beleza? Pou, que dá uma quebrada no chão. O bom dessa skill é que o cara cai na sua frente e você já pode solar ele de novo. E beleza, ó, barragem multi aqui, né, rapaziada? Barragem multi de multi socos aqui, socos, socos, né, velho? E temos aqui o chute de bicicleta, né, rapaziada? Muito bom também essa skill. O ruim é que não tem nenhuma skill de puxar o inimigo, né, rapaziada? Mas beleza, ó, temos aqui também, rapaziada, aí depois que você usar o chute de bicicleta, você já troca pro arco, viu, rapaziada? A partir daí é o arco. Porque o arco, rapaziada, vai te permitir aqui usar a sétima skill, ó, Arrow Valley, beleza? Arrow Valley. Flechada, 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 você prende o cara na parede, beleza? Não fica com essa Arrow Valley assim no meio do nada, porque senão o cara vai voar longe, não vai funcionar o combo. E temos aqui Arrow Gates, beleza? Você usa no céu aqui as flechas e joga no cara lá, beleza? É uma boa, essa aqui também é uma boa skill, beleza? Temos aqui também, rapaziada, esse Guild Strength, cara, não sei falar isso não, mas é Guild Strength, essa skill aqui, rapaziada, é uma boa também, mas assim, só tem como usar se o cara tiver ali pra usar, entendeu? Não tem como usar do nada aqui, ó, entendeu? Temos aqui também, rapaziada, Triple Arrow, beleza? Que dá três flechadas consecutivas. Essa aqui é uma boa skill porque ela dá muito dano, viu? Mas beleza, rapaziada, então beleza? Vou fazer a demonstração aqui pra vocês do combo, basicamente. Então vambora, rapaziada, se ligam. Primeiro aqui, vamos usar a espada de Quincy aqui, né, rapaziada? A espadinha de Quincy. E beleza, vamos começar na brincadeira aqui, ó. Beleza? Ele saiu da frente. Beleza. Beleza, cara, ó, muito bom, rapaziada. Esse aqui é muito boa, essa videozinha. E vai se ligando, rapaziada, vai se ligando, ó. Aí é tenso, né, cara? O maluco sempre usa Bankai, né, velho? Bankai não, né, velho? É Shikai. Beleza? Usei errado aqui, mas é o seguinte, cara. Dá pra você usar isso aqui, ó, ainda, entendeu? O bom, rapaziada, é que dá pra ir alternando entre as skills, cara, ó. Aí você já muda pra flecha, pro arco, né? Dá uma pistolada no cara. Beleza. Pistolou, 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 pistolou. Usa o 9 aqui, rapaziada, que é uma boa também. Pá. Três pistoladas, beleza? E agora já volta pra espada de novo, rapaziada, ó. Olha isso, cara. Muito boa essa build aqui, rapaziada. Absurda, cara. Absurda, absurda. Eu só diria o seguinte, cara. Não é pra amadores, beleza? Mas, rapaziada, essa aqui é basicamente a buildzinha aqui de Quincy que eu tô usando ultimamente, beleza? Mas tem outras aí, né, cara? Claro que tem outras, tem muitas outras builds aí. Se vocês tiverem uma buildzinha melhorzinha que a minha aí, que faça mais sentido, rapaziada, pode mandar nos comentários aí que eu vou trazer, eu vou usar ela, beleza? Cara, muito boa, muito boa, muito bacana. Basicamente essa aqui que eu tô te farmando com ela. Então, rapaziada, forte abraço. Basicamente é essa a buildzinha aqui que eu quis trazer pra vocês. Então, tamo junto, rapaziada. Valeu demais. E é nóis, cara. O joguinho aqui, o Project Mugetsu, tá insano, cara. Tá muito da hora, tá muito top. Então é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.